Minha filha para as baladas, você é muito irresponsável. Leva a minha filha para a rua, minha filha ficou doente, eu fiquei preocupada, não pude visitar. Tudo culpa sua. Você é irresponsável. Quando você adoecer, ela cuidou de você. Não fica filmando não, Vanessa, eu não posso nem... O que é que você está fazendo nela? O que você fez? Faz aí de novo. Eu estou tentando fazer uma trança, mas o cabelo dela não parou, igual o meu. Estou parecendo a Bela... Lili, Lili... A Bela arrependida. É, mamãe ama a Lili. Olha, Lili, sua mãe tem que aceitar que você é minha também, se ela aceita que dói menos. Fala para a minha filha, tá bom? Mãe, que a Vanessa mandou dizer que ela... Mãe, aceita que eu sou dela também, ela disse, aceita que dói menos. Gente, olha a minha mãe. Ai, eu amo essa menina, essa baixota, gente. Baixota? Não mentiu, mãe, não mintei. Baixota? O que é isso? O que é isso? Se eu me alonguei, se eu me alonguei foi quando eu fui malar com o personal. Mas imagina um ano inteiro, um ano inteiro a pessoa sem se alongar. E eu, você sente quando o seu corpo tá mais assim? Eu lembro quando eu senti coisas, o ano ia passando, ia descobrindo coisas, coisas que estavam acontecendo comigo. E minha vida, eu lembro que eu sempre dava uma travada assim. Eu falava, meu irmão? Aí eu inventei de fazer yoga, né? E aí, gente... Eu tive certeza de que a bicha, a bicha tá travada. Meu Deus! Eu faço aula gritando, gritando. Tipo assim, eu... Nenhum professor de yoga iria dizer. Talvez se tivesse presencialmente, eu ia segurar mais. Mas como eu faço em casa, faço online as paradas... Eu grito, eu xingo, eu choro. Às vezes tem coisa que eu não consigo fazer e repuxa tanto assim a perna. E eu choro, choro, sai lá. E eu fico... Que dor! E aí eu fui inventar de fazer umas aulas de alongamento ontem. Eu pensei, meu Deus do céu! O estado da pessoa, o estado da pessoa. Aí você vê, tanto que você tá travada, sabe? Tipo assim, ai, esticada, nada, nada. Eu não tinha o hábito de ficar me esticando. Porra, ficar se alongando, sabe? Não, perdi esse hábito. E aí, inventei de começar a ter esse hábito. Gente! Não. Aí a professora pega e me mete uma abertura. Ah! Vrou! Vrou! Falei, meu irmão! Aí eu fazendo a abertura, tanto que eu gritei. Não dou conta? Não dou conta. Aí eu fico... E eu faço essas aulas, gente. Sempre com as meninas lá no meu close. Se você não assina o meu close, vou deixar o link aqui pra você assinar agora. Tipo assim, eu vou seguir na professora, eu vou seguir... Aí chega um momento que eu não dou conta. E, meu Deus, gente! Aí você fala... Caralho! Aí você vê, tipo, se a professora faz... Nossa, parece assim... Meu irmão! E aí é bom, né? É bom aula de... Que a pessoa fala bem assim pra você. Você tem que controlar os seus pensamentos. Aí eu... Fudeu! Outra, eu tava fazendo... Eu tava quase que nem um ninja, assim, ó. Uh! Uh! Era um negócio só pra você... Sei lá. Quase que você... Fazer um quatro, assim. Só que ele tava demorando. Aí eu não botava o pé no chão, mas eu dava, tipo, um mortal, assim, ó. Vai, não vou botar esse pé no chão. Aí você fala... Cara, controlar a mente é uma parada muito difícil. Gente, muito difícil fazer esses negócios. Juro e uva, é difícil. Difícil. Tipo, você se fala... Meu Deus, como eu sou travada aqui. Que que é isso? Que que tá acontecendo? Eu fazia várias fotos. Vocês lembram das fotos que eu fazia? Eu gostei de fazer muitas fotos que mostrassem muita pele, minhas tatuagens. E aí, velho, de repente, ano passado, eu não tava me sentindo nada disso. Não tava me sentindo sexy. Não tava... Pelo contrário, ficava... Cada coisa que acontecia comigo me deixava mais travada, né? Aí eu falava... Mano, não. Se eu fosse tirar uma foto do jeito que eu faria... Do jeito que eu tirava, nem conseguia fazer uma pose, nem nada. De tanto que eu tava travada. Eu falei... Quer saber? Preciso fazer uns alongamentos. Aí eu cheguei a calculadora de que bicha. Tava mesmo. Tava não, estou, né? Você fala... Caraca. Passada. Passada. Mas no final das contas, no final de tudo... Eu me senti ótima de ter feito aquilo. Tinha me alongado. Fiz várias aulas de alongamento. Várias aulas. Choro. Mó dor dos infernos. Porque alongar dói, né? Eu tô do inferno. Aí eu... Porra. Mas pra dormir... Ah, tá. Ontem eu voltei pra academia. A academia... E me salvou. Foi o que me salvou. Tipo assim... Eu acordei quebradíssima hoje. Mas se eu não tivesse feito aqueles alongamentos... Amor. Não sei o que teria acontecido. Sério. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Ninguém mostra, né? Qual que é a busca pela vida com equilíbrio. Percebi que... Meu Deus. Tem muito que correr atrás ainda, né? Eu sou a pessoa mais desastrada. Mais desengonçada. Mais estabanada. Que eu conheço da minha vida. Eu... 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 Tipo assim... A cirurgia que eu fiz foi... Porque eu sou muito desastrada. Muito lera. Não prestei só em nada. Falei... Meu... Porra! O que que eu faço? Eu preciso ter mais noção de espaço das coisas. Eu não tenho. Não tenho noção nenhuma de espaço, assim. Falei... Vou ficar... Vou tentar fazer esse negócio aí de yoga, né? Pô. A galera, aparentemente, é... Não sei o que é, né? Só comprovou mesmo. Mas tudo certo, né? Um dia de cada vez. Tô aqui editando a parte 3 do BBB Linense. É a nossa prova do líder. E, nossa, gente... Que bom que a gente gravou. Eu e os meus amigos. Aí eu fico olhando aqui. Fico rindo. Fico lembrando de como foi bom estar com eles. Como foi bom receber meus amigos aqui em casa. E de como a gente consegue se divertir pra caralho. Tipo, é todo mundo. É muito doido mesmo. Tipo, assim... Eu sou bem doida. A Letícia é bem doida. O Vinícius é bem... Todo mundo é muito doido. Cada doido com sua loucura. E todo mundo se ama. Tipo, esse não é o melhor das nossas amizades? Cada pessoa tem sua individualidade. Seu jeito. Tipo, de fato. Isso que torna cada pessoa única e muito especial. Eu dou muita palo. Tem um... Sabe? Muito bom saber que a gente guardou essas lembranças. Aliás, transformou isso em lembranças ótimas. Que a gente vai... Sei lá. Ano que vem, vai. Que animação de estar aqui com o doutor, gente. Ai, adoro. Adoro. Cadê o Otávio? Cadê o Otávio? Ai, eu acho que ele deve estar se escondendo. Porque ele gosta muito de veterinário, né, filho? Gente, a gente até ia fazer a live pra vocês agora à noite. Mas já vai dar o que? 11h... 9h40 e o veterinário acabou de sair daqui. É... A gente tava dando injeção nas crianças. Porque eu sou mãe. Eu sou cheia de responsabilidades. Eu tenho três crianças. E eu choro quando eles estão lá tomando de açougueira. E aí, demorou. Desculpa. Mas a gente pode fazer live. A gente pode ver um dia bom aí que vocês acham mara. E a gente pode fazer live depois pra vocês. É, filho. Você adora cola? Ele tá super adorando. Ai, você ama. Ai, que gostoso. Ai, que lindinha. E é... Ama cola, né, filho? Ai. As patas tão assim, ó. Eu vou sair. Ah, não. Minha, só mais um beijo. Só mais um futebol. Só mais um beijo. Me dá bem. Não, né, filho? Olha, filho. Eu tenho um ataque. E eu queria o bichão. E eu queria o bichão. Mamãe, mamãe, mamãe. Deixa um pouquinho. Nossa, quebrou o joelho agora, viu? Me solta, mana. Não, não, não. Mais um beijo. E já mais um beijo. E já mais um beijo. Eu tô tendo um ataque. Eu tô tendo um ataque. E você, eu tô fofinho. Por favor, seja mais carinhoso. Por favor. Olha o Zig, putz. Vai beijar o Zig agora. Eu fiz um bozinho. Vem, filho. Vem. Ai. Vai ser muito gostoso. Deixa eu ver. E a mamãe. Gente, olha essa figurinha que todo mundo tá usando, que a galera responde, tipo, cinco coisas sobre você. Ela não tem aqui no meu Instagram. Ela tem no Close, mas aqui ela não tem. E já faz muito tempo que saiu. E até hoje não atualizou pra mim. Alguém falou uma coisa aqui e é verdade. Será que eu tô, tipo, eu fui bloqueada? Que eu lembro que quando eu tava com o risco de perder minha conta, né? Que ainda estou. Eu fui ameaçada de perder a figurinha de link. Mas eu não perdi. Porque eu desativei a conta. E agora, até hoje, essa figurinha, né? Ela não foi... Não ficou disponível pra mim. Cara, eu só vivo sendo humilhada nesse Instagram. Já pra lá. Nem queria usar mesmo. Eu não ligava pra figurinha, mas alguém acabou de me dar uma ideia de tirar um print e postar. O Instagram achou que ia conseguir me passar a perna. Como? Agora, pra participar da brincadeira, tem. É isso. Alguém, por favor, me dá um milhão de reais. Vê se você está escutando isso. Meu Deus! É uma igreja? É um bar? É um karaokê? Cala a boca, satanás! Gente, alguém pode me ajudar? Tipo assim, eu comprei esse teclado, né? Só que, assim, ele tem vários tipos de piano, né? Só que eu não sei qual que é o certo. Qual que tem mais barulho de piano. Tipo assim, eu já não sei tocar, né? Vou tocar errado ainda. Preciso pelo menos olhar umas aulinhas e tal, mas eu não sei. Tipo assim, eu já não sei o que é 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 Vocês estão rindo de mim, mas um dia eu vou aprender, viu? Um dia eu vou aprender.